Música Uma vaga é um coquerelão O sol só precisa pegar Uma meia dúzia pra nos carregar Que prego bacana Que prego bacana A partir de amanhã Você tem força pra gritar Que prego bacana Que prego bacana A partir de amanhã Você tem força a dor de cana Nossa cacada ganhada Descapetada na bueda Eu quero beber o coli Espero que não deem medo Esse aqui vou fazer uma loucura, cumpade Vou cometer um perigo A partir de terça-feira Vou chamar o cabeça pra trabalhar com ele Que prego bacana A cabeça terça-feira é fulana A partir de amanhã Vamos ver depois A partir de amanhã Vai Que prego bacana Que prego bacana A partir de amanhã Você tem que me cagote Quando PIÊ Não sei se esse quem tem Marcura Comuru. Então eu digo Eu sei que Deus é fulgur Eu quero o teu barulho Olha que eu bebo cachaça De cana de abacaxi A farruz a coquinho Mas vou chamar o compadre Gabriel Porque se trabalha eu não aguento só se Me pego bacana Me pego bacana A partir de amanhã Você tem o outro a doida Me pego bacana Me pego bacana Me pego bacana A partir de amanhã Você tem o outro a doida Me se emprego, meu compadre careca Te juro que não dura muito mais do que um ano É uma bebê coelha que ficou Me cachasse o bando de cizano Se você não trabalha, compadre Também meu camarada vai beber cerveja A gente vai me cachavando E acredite no que venha Me pego bacana Me pego bacana A partir de amanhã Você tem o outro a doida Me pego bacana A partir de amanhã O outro a doida A partir de amanhã Você tem o outro a doida 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 Vai, 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 vai Vamos lá Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Se o cachorro conhecesse grana, o mundo não seria só de flores, e o pitbull que é o cão nervoso, comandaria a bolsa de valor. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Aonde tá o sabêro, partindo de batideiro, o cachorro é amigo do homem, só porque não conhece o dinheiro. Obrigado.